Aê paixão, chora fé, é paixão até o mundo acabar Uhul, uhul, boa, ai meu Deus Estou indo embora, a mala já tá lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor, não implora, porque o homem não chora E nem pede perdão, e nem pede perdão Quero ver agora, vamos ver agora Você quem destruiu a minha vida Meu coração me fez chorar E me deixou no merda sem saída Estou indo embora, por favor, não implora Porque o homem não chora Vai! Estou indo embora, a mala já tá lá fora Porque o homem não chora Uhul, uhul, ai meu Deus É sofrimento É paixão até a bicharia camada Você foi a culpada desse amor Sem acabar Olha! Você que destruiu a minha vida Ah, meu Deus Ah, meu Deus Cachaça tá acabando já Vai! E me deixando o vento sem saída Estou indo embora, agora Por favor, não implora Por favor, não implora Por favor, não implora Por favor, não implora Estou indo embora, a mala já tá lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora, por favor, não implora Quem gostou faz barulho Agora vamos cantar da Marina Mendoza Vamos cantar da Marina Mendoza